Fala galera, beleza? Aqui é o Renato, estamos aqui começando mais um vídeo. Estamos aqui no Bizescom, cara. Olha lá. Blizzard, meus amigos. Olha só como é que tá aqui. O cara tá escuro, a câmera do telefone não filma, mas mano, da hora, né? Vamos lá, vou mostrar algumas coisinhas pra vocês. Galerinha, estamos aqui, encontramos o Luciano. Galera, seguinte, estamos aqui, ó, a linha do tempo da Blizzard, cara. A história da Blizzard começou em 93 com Rock'n'Roll Racing do Super Nintendo. Se eu não me engano, tem vídeo já no canal de Rock'n'Roll Racing, eu sou fã pra caralho dele. E logo também veio Lost Vikings, também acho que saindo pra PC e Super Nintendo, cara. Vindo depois, a gente vem, ó, com Warcraft e Blackthorn. Hoje, já jogava no PC, Blackthorn, originalmente lançado pra Super Nintendo. Aí, do Warcraft, a gente veio pra Warcraft 2, em 95, cara. Então, em 94 a gente tem muita coisa. Viemos ainda pra primeira expansão em 96. E em 97, o primeiro Diablo, cara. Que, mano, foi sucesso e tal. Em 98, a gente tem também o lançamento de StarCraft. Warcraft e a primeira expansão. Em 2000, a gente tem o Diablo 2. Então, 97, 98, 98, 99. 2000, três anos pra Diablo 2. Em 2001, a primeira expansão do Diablo 2. Warcraft 3, cara, Region of Calls. Em 2002. Em 2003, a expansão de Warcraft 3. E aí, a gente vem pra 2004, onde foi lançado, originalmente, o primeiro Warcraft. Dois anos sem nada, o pessoal só trabalhando. Vem a primeira expansão de Warcraft. 2008. War of the Lich King. Outra expansão pra Warcraft. E aí, vem vindo expansões pra Warcraft. A gente vem em 2012 com o Diablo 3. Outra expansão em 2013 pra StarCraft. E aí, vem Diablo, sendo lançado pros consoles, né? Hearthstone. E mais uma expansão pro World of Warcraft. Depois, a gente, em 2015, tem o lançamento de Heroes of the Storm. E aí, StarCraft e Legacy of the Void. Essa daqui eu cheguei a jogar e foi muito louco. Em 2016, a gente tem também Overwatch lançando. E a Legions. E aí, vem em 2017, Knights of the Frozen Thrones. Que eu acho que foi uma expansão pra Hearthstone. E StarCraft Remastered. Faltam coisas ainda de 2018 e 2019. Então, essa linha tem que ser atualizada ainda. Aí, galera, ó. Uma das motos que foram feitas pra Bluscum, pra Horda e pra Aliança. Faltam coisas. Transcrição e Legendas Pedro Negri